E chegando aqui agora para conhecer o Museu Emílio Goeldi, ou Goeldi. Ele é um suíço que em 1884 assumiu o museu até então, o Museu Paraense, fundado em 1866, e fez todo um trabalho de reformulação de zoologia aqui nesse espaço. Vamos conhecer então um pouquinho da história do Museu Emílio Goeldi, aqui em Belém do Pará. Aproveitar que a chuva acabou de passar um pouquinho, caiu um dilúvio aqui agora em Belém. Sempre à tarde tem essa chuvinha. Eu vou aproveitar então para conhecer um pouco de tudo aqui que remete à floresta amazônica. Vamos lá então comigo? Vambora agora! Vambora! 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 Larapuze! E o sorriso? Cadê o sorriso? Aqui nesse prédio onde ficam as exposições temporárias. E fora isso tem toda uma região aqui em volta, zoobotânica, com muitas opções para você ver, tanto da parte zoológica quanto da parte botânica. E no final ainda tem um aquário que eu vou lá já já. Vambora! Vambora! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos chegar aqui perto. Aqui, olha. E olha lá pra cima. Sabe que árvore é essa? Eu também não sei não. Vou ver agora. É a Samaúma. Árvore pequena, né? O Museu Paraense mudou de nome e fez essa homenagem ao Emílio Guilde justamente pelas contribuições que ele deu em todo o cuidado aqui, zoo botânico da região da Amazônia, principalmente as pesquisas que ele deu início. E até hoje, esse museu aqui virou referência no mundo das pesquisas em relação à região amazônica, às plantas e também ao estudo dos animais. É bonito. Vem logo cedo porque de tarde normalmente sempre chove aqui em Belém. A entrada custa apenas R$ 3,00 a inteira e R$ 1,50 a meia, incluindo a parte do museu que tem as exposições temporárias, toda essa parte externa que mostra um pouco aqui do estudo que o Emílio Guilde fez em relação à botânica. Tem também ali a parte das onças pintadas e ainda tem um aquário para conhecer. Gostou? Eu curti. Pena que está chovendo muito. Tem muita história aqui e faz parte desse cuidado todo com a região da nossa Amazônia. Emílio Guilde, o museu aqui em Belém para você visitar quando vier a cidade. Pois é, eu achei que ia ser só um museu fechado, tranquilo. Não tinha percebido que era um grande zoológico e também um grande centro botânico. É um jardim botânico misturado com zoológico aqui, o museu Emílio Guilde. Valeu a tarde, mesmo com chuva, valeu antes de ir amanhã para a floresta de verdade. Como se essa daqui fosse de mentira, né? Não, não é Disney, não. É floresta amazônica no centro de Belém, no meio da capital paraense. Se você gostou então de visitar aqui comigo o museu Emílio Guilde, deixa aí o seu like, deixa seu joinha aí embaixo. Pode compartilhar à vontade para que muita gente venha até Belém e conheça esse museu também. Te espera amanhã então em mais uma experiência, mais uma dica de prata em Eat Travel Smile. Acompanha comigo, não se esquece de se inscrever aqui e amanhã a gente se vê. Abraço!